A falta de água e de energia no bairro Pedro Balzi, localizado na zona sudeste da capital Teresina, tem causado sérios transtornos nos moradores. A situação aqui tem sido difícil, por isso, esta trabalhadora rural chegou ao extremo. Ela mesma amarrou os braços e as pernas para protestar e chamar a atenção do poder público. Aqui a gente está em estado de calamidade pública, aqui a gente não tem os direitos humanos, a gente não tem direito, porque numa situação dessa bem aqui, cadê os direitos da população? Direitos humanos servem para quê? Muito morador aqui já venderam as casas por falta de água. Dona Ângela é casada e tem 37 anos. Ela é mãe de quatro filhos. Duas delas estão o tempo todo ao lado. A trabalhadora rural já está com os pulsos feridos devido à pressão da corda. Os vizinhos estão chocados, mas apoiam a decisão. Vamos continuar até a Eletrobras se manifestar junto com a Jaspisa, com a energia e a bomba. A senhora está se alimentando? O pessoal está andando comer aqui na minha boca aqui, e vem enquanto um pede uma água por acolá, sai catando água aí para me dar um gole. Esta aposentada também reclama da falta de energia. Quando chega a água está só os canos secos, e aí quando completam dois talões, aí já estão cortando, sem ter água, sem ter energia. Está agora, não tem água, não tem energia, não tem nada. O que a senhora acha da decisão da sua vizinha? Eu acho correto, porque todos nós, tem uns que tem que ajudar os outros. Sob o sol forte e sem se alimentar corretamente, a dona Ângela resolveu ficar ao lado da bomba de distribuição de água que não funciona. O presidente da Associação de Moradores do bairro, Pedro Balzi, reafirma os problemas. Nós estamos aqui há três anos com essa confusão de água, de luz, e a gente fez esse pedido já para a Jaspisa. A Jaspisa abriu o nosso poço, mas não deu assistência nenhuma mais. A gente já foi lá atrás de ofício e tudo. Eles disseram, não, agora estamos faltando a Eletrobras ligar a luz legal. Botaram ali o padrão que a Eletrobras exigiu, ficaram de vir ligar, vieram ligar, disseram que não iam ligar porque não tinham disjuntor. Fomos na Jaspisa, deram o disjuntor, trouxemos, e eles não vieram mais. Desde o dia 2 que a gente vai lá e argumento isso aí para eles, não, a gente vai mandar ligar amanhã, vai mandar ligar amanhã. E ficaram de mandar ligar ontem, desde ontem que nós estamos aqui, esperando a Eletrobras vir ligar. Liga para lá e o que eles dizem, não, as equipes estão em campo, as equipes estão em campo, qualquer momento vai chegar aí. Até que chegou esse ponto, eu falei para ela, eu acho que não seria necessário isso, mas ela disse, não, eu só saio daqui quando eles chegarem para ligar.